Gente, não tô aprontando não, né? Ralei esse sabonete aqui Vou pôr nessa forminha de bichinho que eu já tenho Pra fazer a lembrancinha maternidade Eu comprei uns pezinhos, mas cancelaram a minha compra Ai, gente Até que deu certo, olha Ele fica transparente Porque ele é a base de De glicerina, né? Então não fica branquinho Aí eu coloquei um pouquinho de corante Verde Já era verde o sabonete Eu só coloquei pra ficar mais verde E esse aqui foi um leãozinho que eu tentei fazer Do molde que eu tinha aqui E ficou muito fofo Amei Essas vão ser as lembrancinhas do Da maternidade quando vier aqui em casa Aí, gente Uma barra de sabonete rendeu Vinte e nove Sabonetinhos Hoje eu peguei o abençoado do Iago Pra pendurar o dorsal pra mim E as prateleiras Ficou com a cor diferente Porque esse que eu já tinha em casa Eu não achei pra comprar da mesma cor Aí eu vou pôr os matinhos Pra pendurar Um vai ficar aqui E o outro aqui E eu ganhei um pijama De botão E é isso que a grávida gosta, né? De cactos Nossa, que ótimo Mostrando Vou pôr na minha mala E eu vou usar mais uma vez O balão Que eu tô montando as coisas, né? Do Como que chama? Da saída maternidade, né? Pra arrumar aqui Aí eu vou colocar aqui também Gente, acabou que eu nem mostrei pra vocês Essa aqui vai ser a tag, né? Do sabonete Cheguei pra trazer mais alegria pra minha família E o Emanuel lembrou Eu assumi o nascimento de 2022 Porque eu não sei A data certa que ele vai nascer, né? E tô fazendo umas balinhas Que eu tinha Aqui em casa Umas balinhas Aí tô fazendo É que já fiz Já fiz meu topo de chá de bênçãos Que eu botei um chá de bênçãos Aí fiz uma Gente É pra ocupar a cabeça mesmo Aí eu fiz aqui pra porta-bix Esses aqui pra enfeitar a mesa Aí imprimi umas fotinhas, sabe? Gente E é isso O vídeo do chá de bênçãos Olha que bonitinho que ficou Vem Nunu E chá de bênçãos É com essa carocha Que eu vou começar o vlog de hoje Gente É... Hoje vai ser meu chá de bênçãos Eu tô com 38 semanas Quase 39 E eles vão vir aqui orar por mim Orar as bolsas de maternidade Orar as coisas E eu vou pôr as coisas do quartinho no lugar Pra elas poderem ver arrumadinho, né? Aí eu fiz um bolo Fiz uns bombons Porque eu tava com muito vontade De comer bombons De chocolate com coco Aí eu fiz Vou montar uma mesinha bonitinha Montar um ambiente assim Bem good vibes Pra esse momento ser bastante especial É... O chá de bênçãos Eu vi Na internet Que era esse momento De preparação Pro parto Onde as pessoas vinham Pra poder Passar Coisas boas pra gente, né? E eu resolvi fazer Porque eu já tava sentindo De fazer essa oração Pra agradecer A Deus Por ter guardado a gente A gravidez inteira Me preparar pro parto E é isso Vou mostrar pra vocês, tá? Tô cansada Assim de falar, sabe? Mas já tá tudo certo Eu mostrei pra vocês O que chegou Não lembro Mas olha que coisa Mais fofa Aí ele é de coisinha Cinza também, gente E é todos os bichinhos Tudo igual tem Se eu tivesse achado Bichinho de pelúcia igual Esse aqui eu tinha comprado Gente, ficou assim Olha Ai, ficou tão lindo Tá vendo? Eu coloquei assim Mais ou menos Só pra poder Tá arrumadinha Eu comprei essa Sainha Tô esperando chegar E ficou dessa forma Ali tem que arrumar direito Mas eu não dou tamanho Ficou lindo Eu vou arrumar a decoração aqui Coloquei umas fotinho Do ensaio Faltar a som dele Algumas coisas Aí coloquei o computador Aqui do lado E vai ficar assim embaixo Tem que tirar foto Só de cima E é isso Gente, olha que gracinha Que eu fiz Eu acho que eu já mostrei Pra vocês Mas olha só Achei, não quer focar Não Uma caixinha Milk Aí do lado Tá escrito Chá de bênção Aí fiz esse topo Também E fiz esses daqui Que põe Bichs dentro Ficou muito legal E vai ficar assim O decor Ali vou pôr um arranjo de flor Pôr os docinhos E é isso Gente, olha como é que ficou Muito fofo Aí o topo que eu fiz As caixinhas Eu coloquei um pisca-pisca Ficou muito bonitinho A hora de lanche Contudo com coisa Que eu tinha em casa Tá, gente A única coisa que eu comprei Foi o leite condensado Pra poder fazer O bolo, né O recheio Mas o resto eu tinha em casa Ai, amei Tchau 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 Gente, eu não mostrei Pra vocês Como ficou a finalização Da bolsa Então nessa mochila Eu vou colocar As roupinhas Eu tô levando A primeira troca Como eu falei pra vocês Que eu queria usar O nome é Manuel Essa aqui É Meio laranjinha Essa aqui é a terceira troca Essa aqui é a segunda Que é a azul E eu tô levando Esse macacão assim Esse aqui Que é a troca extra Aí aqui tem coelho Aqueles paninhos de boca Toalha Eu tô levando Do estuário E aqui tem essa cobertinha E eu vou colocar Essa aqui É a mais grossa Tá Aí aqui na frente Ficou os produtos de higiene Falar nisso Vou higienizar Esse aqui de novo Aí ficou os produtos de higiene Que eu já mostrei Pra vocês Aqui ficou Minha bolsinha de calcinha Que não coube na minha E aqui o lenço E eu troquei a fralda Aqui é a outra bolsa Que vai ficar A saída maternidade E a fralda Eu troquei a fralda Eu coloquei essa fralda aqui Que falaram Que ela é melhor Então eu vou usar Essa aqui primeiro Show E na minha bolsa Depois eu vou abrir de novo Foi uma dificuldade Pra fechar Mas eu vou abrir Pra mostrar pra vocês O que eu tô levando Agora vamos para o meu Eu não consegui Trocar aquela fralda Aí minha sogra Foi e achou outra Achou essa E comprou Aí tô levando toalha Com lencinho Essas Esses três pijamas Dois de botão E um sem Esse aqui é pra eu sair Da maternidade Aí tô levando Umas fralda Aquela também E aqui minha necessaire Vou colocar umas maquiagens Aqui agora Pra deixar arrumadinho já E é isso Nessa bolsa Ah, não tô levando Muita coisa não Mas isso mesmo Gente, hoje é Domingo Dia 12 Já são 10 e meia O Iago falou que ele ia vir hoje Nossa, minha cara Tô toda boada De máscara Gente Vocês nem me falaram nada Eu tô acordada Desde 4 horas da manhã Não estou passando mal, tá? Mas porque apareceu Um bendito De um rato No meu quarto E eu tava esperando O Iago chegar Porque o Iago Tava trabalhando E aí Fussaram tudo Não acharam Aí eu fui Deitei Pra dormir Comecei a me tremer De frio Pedi pro Iago Pegar o termômetro Nas coisas do Emanuel E o bendito Tava onde? Nas coisas do Emanuel E aí Eu não sei se Depois que eu deitei Meu corpo relaxou E sentiu O susto Eu tô indo Na maternidade Só pra Tirar as dúvidas Né? É, que minha temperatura Tava baixa Aí eu tô indo Só pra tirar as dúvidas Né? E se ele vir hoje Gente Isso é culpa Do pai dele, tá? Meu pai dele Falou que ele ia vir hoje Só que ele falou Que ele ia vir de noite Depois que a gente A gente ia sair Pra jantar Desnamorados Depois de jantar Ele ia vir Aí eu tô indo lá, né? Pra ver O que que vai dar Eu tinha que ter gravado Quatro horas da manhã Mas eu tirei uma foto Deixo pra vocês Ai, senhor O que que vai ser? Vou deixar gravado Pra esse menino ver Aí, ó Que compasso Vocês acham que o Iago Vai aguentar? Eu não tô Gente, o Iago Tá passando mal, gente Gente Eu vim aqui, né? Na maternidade Nossa, gente Tô acabada Ai, meu Deus Ela fez o toque, né? E não tô com dilatação Porque eu também Não tô sentindo dor Pra isso Mas fiz um exame De sangue De sangue não De urina Pra ver o que que Eu tô perdendo Tô com um paninho No meio das pernas também Pra ver o que que tá saindo Esperar 40 minutos Aí eu tô aqui no carro Esperando Que ela falou que eu podia vir Que eu vim comer Que eu tô com fome É isso Vamos lá Ver se o Nuno vem ou não Eu acho que não vem agora, não Eu tava fazendo as contas de data aqui Nenhuma data minha do Iago Tem dia 12 Então eu tenho que esperar Mais um pouquinho Tudo certo Partiu casa Agora a gente vai dormir Que a noite a gente vai comemorar O dia dos namorados Não é dessa vez O Iago é destruído Ele tá sem dormir desde ontem Mas é isso aí Vamos sinalizar algumas coisas Que eu não mostrar pra vocês Que eu não mostrar pra vocês Chegou a sainha Minhas malas Tá tudo aqui dentro do berço Chegou o meu móvel Eu só tenho que deixar lá na Na minha prima Que ela fez os bichinhos pra colocar Aí eu mostrei pra vocês Aí eu mostrei pra vocês Aí eu já enchi as coisinhas Eu só imprimi Eu tinha esquadra em casa Assim sabe Galzerando Lugazinho de sabonete Essas coisas E é isso Que ela tem um terraço Pra secar mais rápido No nome de Jesus Vai dar certo Depois as meninas Vão me ajudar a passar Pra arrumar Aí eu faço o tour completo Pra vocês Pelo quarto E gente A Como é que chama? O sabonetinho Não deu certo Ele ficou todo Enrugado Aí eu que comprei Uma barrinha de chocolate E vou fazer Desetrair E um coração Pra colocar da zebrancinha Gente Aí como é que tá ficando De chocolatezinho Branco Fiz formato de coração E um E E um coração E um E um coração Agora vou colocar no saquinho E vai ficar desse jeito E vai ser essa Lembrancinha Maternidade Eu tinha comprado Chaveiro E umas outras coisinhas Mas minha compra foi cancelada Aí Tô adaptando Gente Com essa cara feia aqui Que eu vim finalizar O último diário Assim De decoração De enxoval Dos preparativos Pra receber o Emmanuel E agradecer a todos Que assistiram Eu tentei filmar Tudo que eu consegui Assim De uma forma diferente Meio que um diário Meio que um diário Meio que um diário Mesmo assim Mostrando aleatoriamente E é isso E é isso Agora a gente vai ficar Na espera dele Eu espero que o próximo Vídeo seja Do nascimento dele E é isso Até a próxima Eu vou ter muita coisa Ainda sobre maternidade Eu vou tentar gravar Os primeiros dias Em casa No hospital Em casa Assim Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Porque eu quero deixar Registrado Tudinho Né Pra gente assistir depois E é isso Tô muito cansada Amanhã faz 40 semanas E bora Vem Emmanuel Que a gente tá te esperando Um beijo Deixa um joinha aí E até a próxima Que seja o vídeo Do Emmanuel